Vamos lá, eu vou atrás da Butterfly que o Skip não conseguiu ganhar. Ai, que idiotice que eu vou fazer. Eu vou depositar aqui agora na minha conta, usando o cupom 1REI, que dá 40% de bônus, 500 dólares. O cupom 1REI vai fazer os 500 virar 700. E a gente vai atrás da carambite, da carambite não, da Butter... Ai, ele é maluco! Já chegou aqui pra eu confirmar? Compre os caralho. Pagar, eu pago. Mano, existe um mundo onde a gente faz esses 700 dólares, né? Porque eu tô depositando 500, 200 tá vindo de bônus, mas a conta vai ficar com 700. Da gente pegar a faca Butterfly, Gama Doppler, tamo com 700 dólares, Butterfly. Porra, a gente não pode diminuir a meta, tipo 800. Deixa eu ver quanto que dá 1% nisso daqui. Mano, vai ser chapuletada de 50 dólares. Existe um mundo que em 14 tentativas ela vem? Ou a gente abaixa pra tipo 1%, tipo 1% mesmo? Mano, isso aqui já é loucura, tá? É só pelo entretenimento mesmo. Podemos? Primeiro tiro. Porra! Nossa, velho! Ai! Segundo. Por favor! Por favor! Terceiro. Ah, não! Ah! Tá massacrando! Eu tô batalhando contra 99 guerreiros aqui, porra! 99 contra eu! Vamos diminuir essa guerra pra... Um pouco menos. Temos duas chances. Fé! Última chance. Dois, três, um. É agora ou amanhã. Vamos ver os Proveble Fair. Não deu certo, velho. Ainda bem que o Sapão nem fez isso, que ele ia falar que a minha cal foi horrorosa. Nossa, 73 pegava com 20%. 66... 27... Não pegava 63, não pegava... 84! O dia nem começou, meu. Mas eu já fui dar uma tarde já umas, seis vezes. Por isso que nem deve se olhar essa... Dois, 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 dois pegava. Ah! Caralho! Veio muita chance, velho! Caralho! Só... Só Proveble Fair alto! Mano... E se eu meter mais 300 doll e der um tiro? Eu vou ser maluco? Um tiro de 300... Um tiro de 420 doll? Eu vou. Você mesmo disse. Amanhã. Amanhã não, hoje. Bora. 420, ó. Ocupou um rei. Vamos. Pegamos, porra! Ah! Vamos, caralho! Ah! Vamos, porra! Esqueça tudo! E ao mesmo tempo que eu ganhei essa faca aqui agora... O Souza fez 50 centavos! 50 centavos! Virar uma faca! O Souza fez uma moeda! Virar uma faca! Meu Deus! Vamos pegar essa faca! 1.800 dólares! E tá... Puta, mas eu queria ela. Tá... Mas dá pra gente pegar esse Sport Glove Red Maze que é do caralho, né? Espera, espera. Guarda ela. Eu vou deixar ela aqui. Eu quero ela, porra! Depositamos, então, 800 dólares no total. Tá aqui, ó. 500 via PicPay, mais 300 via cartão de crédito. E pegamos uma faca de 1.800 dólares. Uma Butterfly Gama Doppler. O cupom é o cupom 1REI. 1REI. Eu vou deixar essa faca com o sapão emprestada pra ele dar ou não vou dar, porra. 15 mil reais. Ou eu deposito pra ele tentar ganhar. Outro dia. Cupom 1REI no CSGO.net. 40% de bônus. E as pessoas que usam o cupom 1REI ainda participam desse sorteio. Sorteio de 14 facas Tiger Tooth no valor de 37 mil reais. Aqui, ó, guys. Só pra vocês verem que realmente eu que deposito, tá? Compra de 1.629 reais aprovada em Pay Game Money. Só pra vocês verem que tipo o depósito é feito por mim mesmo e tal. Vamos tentar pegar de novo a faca. Nossa, ela podia vir agora. Vem, 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 vem. Vem! Veio! Vai vir! Vai vir! Caralho! Aí, ainda bem que vocês mandaram eu não trocar pela luva. Chegou a faquinha! Olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça. Veram no inventário? Igor, obrigado pelos subs de presente aí, meu lindo. Nenhuma anunciaram na Steam. Por que que não tem? Porque ela é muito cara e o limite da Steam é 10 mil reais a faca. Ai, meu Deus. Isso aqui é pra vender por dinheiro real, ó. 10 mil reais, 8 mil. 8 mil. Isso aqui é por dinheiro real, tá? Dinheiro real, na mão. Pagou, chega na conta. Pá! Em valor de skin, essa faca vale o quê? Uns 12 mil reais em valor de skin. De skin. Ai, ai! Mano, linda. Ela veio mais escura. Quando a gente pega uma gama Doppler, a gente quer que ela venha mais verde do que preto. Ela veio mais preto do que verde. Mas ela tá linda demais. Ai! Olha que faquinha top, velho. E o float? 0.02. Top demais. CSGO.net, cupom 1-ray. Conseguimos profitar hoje essa Butterfly gama Doppler. Top demais. Ai, eu tô feliz!